Música 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 Vem, domino, ano, pensativo, teleponto O meu mate já tá pronto, porque é só um madrugador Venho pedir, muito pouco, quase nada Que ilumine a carreteada da minha querência fruta Peço que tragas a mensagem para o povo Animando o sangue novo, seiva a forte do meu chão E que prossigas a cantar o mesmo hino Reafirmando o teu destino na futura geração Vem, domino, eu te peço que prossigas Nesta cantina de fraterna com eu Eu te vejo, sim Nesta cantina de fraterna com eu Vem, domino, eu te vejo, sim